Sejam bem-vindos ao canal Paquita Imagens Aéreas, vou mostrar um pouco aqui da cidade de São Luís do Maranhão aqui um pouco da praia, um forte abraço a você que nos acompanha aqui no canal e a gente vai prosseguindo trazendo um pouco do vídeo pra você Tchau I'm done living life with the lights, I'll die with my own doubts Be free with me, be free Be free with me, be free Not looking back, eyes on the freeway Bonnie and Clyde, a classic cliche We're on the run, this is what we waited for Take my hand, we'll make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights, I'll die with my own doubts Be free with me, be free Be free with me, be free Be free with me, be free Be free with me Oh, come on and let's go, let's be free Be free with me Yeah Be free Be free Be free Be free with me There's a party downtown, someone said that you're coming by Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside Obrigado a você que nos acompanhou até o presente momento Esse foi um vídeo um pouco aqui de São Luís do Maranhão Obrigado a você que nos acompanhou até o presente momento Tchau, tchau e até lá I know that summer was a big mistake I just hope that we're still okay You always Be free Um, 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 um Obrigado.